Atenção passageiros com destino a Palmas, embarque imediato na plataforma número 2. Atenção passageiros com destino a Palmas, embarque imediato na plataforma número 3. Atenção passageiros com destino a Palmas, embarque imediato na plataforma número 3. Atenção passageiros com destino a Palmas, embarque imediato na plataforma número 3. Atenção passageiros com destino a Palmas, embarque imediato na plataforma número 3. Seis. Let's get started. Drive safe. 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 Drive safe.